Então é isso aí, viu meus queridos? Os nossos cultos, na verdade, eles são bem parecidos com os cultos da testemunha de Jeová. Porque as testemunhas de Jeová, elas acreditam que Jesus Cristo não é Deus. Que Jesus Cristo foi criado por Deus. Entre outras coisas, está lá aquele verso em Colossenses que fala que ele é o primogênito de toda a criação. Então a palavra primogênito, nós estamos acostumados com ela como sendo o primeiro entre os outros demais, o primeiro que foi gerado. Mas nós temos que interpretar a Bíblia pela própria Bíblia. E há um sentido nestas palavras, quando trata de primogênito de toda a criação, é no sentido de primazia, preferência. Esse verso em Colossenses está dizendo que Jesus Cristo tem a primazia sobre todas as coisas da criação. Não que ele foi criado por Deus, porque ele é o verbo divino e você negar que ele veio de dentro de Deus, a origem dele é do interior de Deus, em outras palavras, o próprio Deus. Porque ele nos é apresentado como o verbo divino e se você nega essa condição dele de ser o próprio Deus criador, para dizer que ele foi criado, você está dizendo que Deus não tinha palavra, não tinha voz, não tinha expressão, que era mudo. Ele é conhecido nas escrituras, o novo testamento apresenta ele como filho de Deus, unigênito de Deus, porque ele nasceu no ventre de uma mulher. Ele humilhou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Nós precisávamos de um salvador perfeito. Somente um homem perfeito poderia resgatar a justiça de Deus sobre a cabeça de todo homem na face dessa terra. Por isso que o próprio Deus, não vendo alguém que pudesse fazer isto, resgatar o pecado de toda a humanidade, Ele mesmo providenciou a salvação. Ele veio, fez-se homem, pregou a sua palavra e foi à cruz e derramou seu sangue pelos nossos pecados. A justiça de Deus está satisfeita porque Ele foi feito justiça por nós. O pecado que eu deveria pagar, Ele pagou por mim. Eu estou livre. Meu destino é a vida eterna, a glória de Deus. Eu não preciso fazer nada para a minha salvação, porque Ele já fez tudo o que eu preciso para me salvar. O que eu devo fazer no meu dia a dia é ser grato a isso que Ele realizou por mim. Porque isso é uma obra imensurável. É um amor sem tamanho. Não há como medir isso. Que jeito que eu vou retribuir isso na expressão máxima da minha dedicação, da minha consagração, do meu serviço, do meu testemunho. Então, é isso aí. Agora, vocês fazem diferente. Vocês interpretam diferente. Vocês acham que vocês, através das boas obras, vão conquistar a salvação. E, se fosse desta maneira, Ele teria deixado isso muito bem claro. Ele teria dito aí o tempo todo, né? Ó, gente, é o seguinte, hein? Quer entrar no céu, quer entrar na glória de Deus, ó, pratica boas obras aí, senão não vai entrar, hein? Entendeu? Se batismo salvasse, Ele teria dito, ó, é o seguinte, hein? Acredite em mim e batize, hein? Porque senão, ó, se você não batizar, você está fora, hein? Está perdido, hein? Entendeu? Nada disso. Isso aí é falsa interpretação, erro doutrinário. Essas crenças aí são todas ligadas à salvação por meio de boas obras, que é o Evangelho maldito. Por que é que é maldito? É porque tira o mérito do sacrifício na cruz. Veja, entenda isso. Quando você está querendo ser firme e fiel, apresentando a sua firmeza e fidelidade para entrar no céu, você está dizendo que, no mínimo, o Senhor Jesus precisa de uma ajuda. Acredita que o que Ele fez não é suficiente para você. Você precisa dar uma mãozinha para Ele, tá? Enquanto não é isso que a Escritura apresenta. A Escritura nos apresenta como incapazes de realizar qualquer coisa para a nossa salvação. Nós somos os fracassados no que se refere a atender às exigências de Deus, quanto à salvação da nossa alma. Por isso Paulo explica lá na carta a Timóteo. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Que Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Agora eu pergunto para você, seu banana, você se acha melhor que o apóstolo Paulo? Se ele se considerava o principal dos pecadores, e você, onde é que você vai parar? Lá em Romanos ele fala, miserável homem que eu sou, que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal esse eu pratico. Na realidade, você é um pecador miserável, e você precisa vestir-se da justiça de Cristo. No nosso quinto ponto de doutrina está escrito lá, ele foi feito por nós, justiça. Então você tem que, é essa justiça que você deve apresentar diante de Deus. A justiça que Deus proveu para você no sacrifício feito na cruz. Agora não, você quer se apresentar como justo e fiel na presença de Deus. Quer apresentar a sua própria justiça. Não aceita que você é pecador. Lá em João está escrito, aí se disseram que não pecamos, mentimos. Então, quando você faz essas declarações, você está se confessando um grande mentiroso. E ainda diz mais lá, se não confessarmos o nosso pecado, fazêmo-lo mentiroso. Então, além de você ser um grande mentiroso, você está dizendo que Deus é mentiroso. Porque Deus está dizendo na sua palavra que você é pecador. Entendeu? Então, vocês querem se apresentar com a sua própria... Por isso que viu aí o cooperador lá, agradeço a Deus por ter me chamado nesta bendita graça. Que eu fui filho de pais crentes, criado no corredor da congregação. E fui auxiliar de jovens, e fui isso, fui aquilo, aquilo outro. E não agradeceu pelo sacrifício sangue derramado. Olha, fica sabendo de uma coisa. Você só glorifica o sacrifício que ele fez quando você se confessa pecador. Entendeu? Quando você fala, ó, eu sou um pecador miserável. Não mereci, não mereço, não tenho condição nenhuma. Mas ele me ama, ele fez isso por mim. E colocou no... E aí você vai ter no coração a certeza da sua salvação. Porque você não vai estar confiando em você mesmo. Aí você... O Espírito Santo vai colocar a certeza da sua salvação. Aí você dizer, e ele me salvou, e me deu a vida eterna. E aí assim você começa a glorificar o Senhor Jesus. Enquanto você ficar falando em justiça própria lá no púlpito, roubando, roubando a glória que pertence ao Senhor Jesus. Meu amigo, você vai perder sua alma. Porque não é esse o caminho da nossa salvação. Olha, me ama, hein? Não me odeia não, hein? Viu? Ficam na paz de Deus, no nome precioso do Senhor Jesus.